Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galerinha como é que vocês estão? Eu espero que 100% e é o seguinte, hoje é dia da gente testar a beta aberta no Playstation 4, no Playstation 5 Se eu não me engano, tá? Me corrija nos comentários se eu estiver enganado No Xbox e no Series X também, beleza? Isso aqui é Tivari 2, um jogo medieval sanguinário Um dos jogos medievais mais esperados do mundo, tá? Quem conhece a franquia já sabe que a parada é insana, certo? E vamos lá, né, mano? Vamos aceitar aqui as paradas Vocês viram aqui, ó, do lado ali tá escrito que a beta nativary é um jogo inovador que combina jogos de luta com tiro em primeira pessoa Portanto, é altamente recomendado concluir o treino básico antes de você jogar online Legal, então vamos ver como é que tá a parada, né? Ai, meu Deus, campos de treino Lembrando que eu tô jogando no Playstation 5, tá? E vamos ver, né, como é que tá a parada aqui Se tá realmente detalhada, tudo da hora Toque pra mudar a perspectiva Ah, que da hora! Tanto em primeira como em terceira pessoa, né? E no começo fala, né? Você pode pular essa fase e passar pra próxima Legal Exibir mapas de controles Tá, beleza, vamos lá R2 cortar, disparar, apunhalar Aperte quadrado pra pegar a espada, vamos lá Vamos colocar em terceira pessoa Cortar o tronco Ah, não, esse aqui é L1 Ah, tá Agora eu faço uma combinação de ataques para dominar o adversário Então vamos lá R2, L1 e R1 Vamos lá R2, L1 e R1 Agora você pode golpear Vamos atacar mais alguns troncos Eles são... Pau para toda a obra Beleza Então vamos lá O que é isso aqui, mano? Ó, os jogadores mantêm o controle da pontaria durante os ataques Portanto, é essencial ajustar o corpo das armas durante o golpe para prender Ó, destrua cada lote de troncos com um único ataque Para se sair bem nos golpes, pense no controle direito com os seus quadris Ah, tá Hum Cara, que da hora, velho Tem que pegar os três de uma vez, né Nossa, pegou só... Pera aí Olha só Tem que acertar os três, pô Ai, tem que virar rápido, velho Meu Deus Difícil, hein, pô Ah, isso, velho Nossa, que da hora, mano Nossa, o traje tá muito bem detalhado também, hein, galera O gráfico tá bonito, hein Vamos lá O que é isso aqui? Nossa, que da hora, cara Tá, beleza O primeiro jogador para acertar o mais rápido possível Ah, gire para acertar o mais rápido possível Para pegar a ponta dela já nele, né Caraca, por quê? O segundo golpe não é uma combinação, vem do outro lado Portanto, vire para o lado oposto Após cada golpe Caraca Mano, olha o tanto que o negócio é... Mano Cara do céu Tá muito bonito, velho O detalhe desse jogo E vocês viram que, tipo, é quase um simulador mesmo, tá ligado? Vamos colocar Combinação depois de ser bloqueado para manter a pressão Continue em combinação depois de... Tá, vamos ver Bloqueios e vigor Legal Realiza um ataque pesado de cada tipo Em seguida, faz ataques especiais Ah, tá... Ataque de cima pesado Legal Cara, que da hora, velho Legal Chute pra torduar o adversário bloqueador Nossa, mano Ataques à sua frente, portanto tente movimentar e se arrastar para acertá-lo desprevenido Com uma forma de escapar da defesa dele Ah, tá Entendi Começa um tanque, um taque e mude imediatamente Eita Eita Nossa, mano Que louco Agora aprenda a se defender Pessoalmente não acredito nisso Mas dizem que temos que te ensinar Ah, tem que se defender Cara, e como é que... Ah, tá L2 defende Tá, vire pra bloquear a ponta da arma de um adversário com a mira Não o peitoral dele Ah, que da hora Arremeta Arremeta dos ataques do adversário É, eu não sei se eu desviei bem não, mas... Ai, meu Deus Peraí, véi Após um bloqueio efetivo, há um período de meio segundo para atacar e repostar Após um bloqueio efetivo para repostar Os ataques de repostas são mais rápidos e bloqueiam os golpes recebidos por um tempo Ah, tá O ataque de um bloqueio permite um curto período de contramedida que defletirá os golpes recebidos do mesmo tipo de golpe As contramedidas atuam como um aparo perfeito e evitam a perda de vigor e efeitos de repulsão dos bloqueios normais Para tentar uma contramedida ataque de uma postura defensiva antes de bloquear o golpe do adversário Legal Ataca do bloqueio antes do impacto Com um ataque de repostas para o counter Contramedidas negam a estamina e não os efeitos de bloqueio Contra-ataque bloqueio é contra-ataque Vai, ataca aí, véi Será que tem que ser junto, mano? Tipo de ataque de repostas para o contra-ataque bloqueio é contra-ataque Ah, eu acho que agora deu certo, hein Mas por que ele não tá dando certo? Ah, tá, agora é de cima É, já era, vai Bora Começa o golpe o quanto antes para atingir o adversário antes que ele atinge você Eita Ah, tem que começar antes, véi Caraca Ah, é difícil, hein Eita, porra Já era, mano Uhum Que isso aqui Quando você recebe um golpe Quando você recebe um golpe, o adversário tem a vantagem do tempo Existem algumas opções para tentar redefinir, mas os ataques normais não são uma delas Deu um jab Bloqueio remece antes de ser atingido Tá Receba um acerto e de um jab Ah, então vai Ah, tá Cada subclass tem itens especiais Carrega um tempo e realizam ações específicas de cada classe Caraca Pegue um item especial e jogue no adversário Nossa, que louco, mano Se alguém atingir você enquanto estiver aplicando ataduras, interromperá a cura Ah, tá Beleza, chamou Ah, que da hora, o grito de guerra, véi Eita Nossa, que louco, mano A interpretação de papéis é importante para a experiência do jogo Use todos os guias da roda de comando Deu um grito de guerra e use um emote Ó, dê um grito de guerra e use um emote de cada guia da roda de comando de voz Legal, acho que aqui essa partinha a gente acabou, né É difícil lutar em menor número, por isso aprenda a usar ações depois de golpes para defender-se Hum Peraí Eita Legal Ataque de cima Não, é isso aqui que eu tenho que adagar, né Seja bloqueado e depois defenda-se com bloqueio e arremeta uma vez para cada Como é que é? Ele defende os dois agora? Ah Já era Ah, beleza Bloqueio o primeiro ataque, em seguida ataque imediatamente no ataque do adversário Ah, que top Não Não Já era Para iniciar a luta final Derrote os dois adversários, meu Deus, é agora Vai Vai Eu não vou morrer hoje! Ui, que louco, mano Caraca, velho Tem que levar a cabeça do cara, velho A equipe Agatha Equipe Manson Romano Manson Romano Negros pra sempre Cara, que louco, hein Muito da hora, velho After King Argon And his foolish righteousness Led us to slaughter in the crusades General Malrick vowed to seize power And rid the land of weakness Brought by birthright and blind novelty Since Malrick's victory The iron fist has hammered this land Strong men, like good steel Are forged in the fires of hardship Now the lion of Agatha returns How pathetic its last guess Comes as a mere whipper May the slaughter make us stronger For the order For the red and black É, eu não sei se eu esqueci de ativar a legenda É que eu nem entrei no Mata-mata de equipe A batalha de Ward and Glade Nossa, que louco, né, mano Isso aqui, pelo jeito, já é Deixa eu ver aqui uma coisa Opções Vídeo Controle Jogo Cadê? Não tem Legenda Ah, eu acho que tem a legenda, né Tá Pelo jeito ainda não liberou Essa parada ainda Por ser aberta, né São necessários 48 jogadores Para começar antes Que louco, né Cara, que louco, véi Isso que é da hora Dá pra jogar tanto em terceira Como em primeira pessoa Por Agatha Ah, moleque Caraca, moleque Eu tô acertando amigo, véi Tem fogo amigo aqui, véi Olha, eu tô matando até amigo meu ali, pô Essa espada minha aqui é muito grande, véi Aí, ó Vou pegar pelo menos uma faquinha Ah, meu Deus Ah Não O que que eu tô fazendo? Não, véi Eu vou morrer Não era pra fazer isso, mano Ah, tem respawn aqui, ó Vamos lá Vai ressurgir Caraca Essa espada é muito grande Deixa eu ver como é que funciona Questão de espada Ah, tá Vamos lá Que a treta tá rolando Tem que tomar cuidado, mano Nossa Desmoronar Nossa Cadê o outro? Sai daí Ah, mano Eu matei meu amigo, véi Mas os caras ficam muito perto, né, mano Caraca Aí, ó Nossa, que louco Abatemos mais um, hein Nossa Que louco, mano Dano de equipe Eu tava Tava Olha, peraí, mano Ai Eu tentei usar a vida Mas não deu, velho Velho, cadê meus amigos, mano Me ajuda Ah, mano Ninguém me ajudou, velho Eu tava indo usar a vida Mas não deu tempo Me ressurgindo de novo Beleza, vamos lá Nossa, mas é muito louco, né, velho Ataque como um grupo para facilitar Ataque como um grupo para facilitar a captura de objetivos Tá, legal Vamos Ah, meu irmão Nossa, mano Já era, leque Que isso Dá pra... Nossa, que top, mano Nossa, mano Já morri muito, velho Menu principal Derrubadas, abates e mortes O que que é derrubadas e abates? Foi os caras que eu só derrubei e não matei eles, mano Interessante, hein, mano Tivari 2 Legal, galera Isso aqui é a beta de Tivari 2, tá? Um jogo muito da hora Vocês viram que o detalhe gráfico do jogo é excelente Dá pra gente jogar tanto em primeira Como em terceira pessoa Tá, eu vou deixar as informações completas do jogo aqui na descrição pra vocês, tá? Se você quiser ficar antenado de várias listas insanas que eu preparo aqui no canal E algumas gameplays também que eu vou começar a trazer no Playstation 5 E também, né, jogos relacionados ao Series X É só se inscrever e ativar o sininho pra você não ficar de fora de nada Então é isso, guys Tamo junto Um grande abraço Falou, falou, falou